Eu mandei mensagem e saí correndo E acabei com o dia de quem tá lendo Desabafei um pouco do meu sofrimento E acertei bem no meio do seu sentimento Você é o pior do mundo Espero que fique lá no fundo Com alguém que bate a sua vida Igual você fez com a minha Falei com você e não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem e saí correndo Parei com você e não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem e saí correndo Eu mandei mensagem e saí correndo E acabei com o dia de quem tá lendo Desabafei um pouco do meu sofrimento E acertei bem no meio do seu sentimento Você é o pior do mundo Espero que fique lá no fundo Espero que fique lá no fundo Com alguém que bate a sua vida Igual você fez com a minha Falei com você e não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem e saí correndo Falei com você e não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem e saí correndo Falei com você DJ MAMASTER Falei com você Brasil e santo! É maravilha! Que seu sucesso, Brasil! É pipoco ou não é? É pipoco! Muito obrigado!